Corveta Zabucuma para a Marinha do Brasil, opinião do leitor por Marco Antônio Vovosão e Sandro Carvalho. O atual momento da crise econômica, tensões internacionais, quebra constante do planejamento da Marinha do Brasil, apontam para um risco iminente de esvaziamento de meios e perda de capacidade operacional e doutrinária. É dentro deste contexto que o leitor Marco Antônio, conhecido como Vovosão nos fóruns de debates sobre defesa, apresenta uma das alternativas em que seria interessante uma análise pela IMB, ensejando um aprofundamento maior de contatos entre Brasil e Japão, técnicos e profissionais do setor. Tratam-se das corvetas da classe Abucuma, conhecidas em seu país de origem como destroyer de escolta, foram projetadas nos anos 80 dentro do contexto de navios especializados e sob medida para a luta anti-submarina. Isso permitiu um projeto enxuto com deslocamento de apenas 2.000 toneladas vazio e 2.500 toneladas carregado. Esta classe de corvetas possuía um planejamento de construção de 12 unidades, mas em face da mudança de prioridade em favor da classe maior Hatsuyuki, apenas seis delas foram finalizadas. Não obstante a isto, devemos observar a classe Abucuma, que é fortemente armada em sua categoria. Sua eletrônica de bordo trata-se de versões nacionalizadas pelos japoneses de sistemas americanos de emprego comprovado e submetidos a severas condições de uso em sua região. Embora sejam projetos datados de 1988 a 1991, ainda estão bem atualizadas e aparentemente em excelentes condições de conservação. Em 2018, foi divulgada pela imprensa especializada o interesse dos japoneses em promover seus produtos de defesa aqui no Brasil, com juros de financiamento extremamente baixos. Foram montados comitivas técnicas para avaliação de portfólio e, pouco depois, o Brasil teria desenvolvido interesse pelas fragatas da classe Murazami, da ordem de 6.100 toneladas, não havendo, no entanto, prosseguimento em qualquer procedimento de compra. As seis unidades abukumas são, aparentemente, subutilizadas pelos japoneses em face da necessidade de rapidamente substituírem seus meios por outros de maior tonelagem. Não possuem hangar nem heliponto, mas possuem instalações para operação de reabastecimento de helicópteros. Caso sejam empregados como escolta dos navios anfíbios Bahia e Atlântico, não haveria falta de asas rotativas, pois estes poderiam ser desdobrados por meio desses navios. A proposta seria formar um pacote único, fechado, destas seis unidades no Estado, com arsenal e mísseis, como uma alternativa tampão AMB, até que projetos de maior envergadura possam ser adotados. Uma forma de somar as quatro fragatas tamandarés já encomendadas, a Barroso, bem como as três Niteróis, a serem reformados. Isto possibilitaria a AMB poder contar com escoltas e continuidade operacional. Não há como estimar preços neste momento, mas, tomando-se por base negociações ocorridas da classe Adelaide com estilenos entre 100 a 130 milhões de dólares, talvez seja possível buscar uma meta do lote destas seis abucumas com valor abaixo do correspondente a uma classe tamandaré. Os navios parecem estar conservados em naftalina, em ótimo estado de manutenção. Impossível duvidar da qualidade e capacidade de atendimento e logística japonesa neste tipo de pacote. A motorização já é conhecida e empregada no Brasil como uma versão do mesmo maquinário britânico da classe Niterói. Os sistemas de combate são versões nacionais consagradas dos sistemas americanos. Outras opções, tais como as Type 23, têm a perspectiva de disponibilização de apenas uma ou duas unidades para venda, com boa probabilidade de parte de seus sensores e armamentos não estarem inclusos no pacote. Os britânicos têm procurado otimizar recursos, e aproveitando o armamento e sistema dos navios antigos para rechear os navios mais novos em construção. Esperamos que esta seja uma possibilidade a ser considerada pela MB. E você, qual seria a sua opinião sobre a proposta? O que você ficou impressionante? O que você ficou impressionante? Obrigado.